Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiaguinho E hoje eu vou gravar Minecraft Eu já gravei um vídeo do Stabogás e agora é Minecraft E hoje o vídeo vai ser sobrevendo com minha nova skin galera Uhul, vai ser muito divertido Prontinho galera, agora eu vou sobreviver Deixa eu ver como vai ser Já vou pegar madeira galera Ó galera, deixe seu like, se inscreva-se no canal E ative o sininho para receber todas as novidades de novos vídeos muito legais Ó, façam isso que vai ter muito mais vídeos bons Galera, façam isso que eu estou pedindo Para ajudar muito o canal na meta de 3 mil inscritos A meta galera é de 3 mil inscritos, tá bom? Por favor, faça eu tentar essa meta Prende lá Pegar mais madeira aqui Achei que eu vi um zumbi de armadura Muita madeira Cadê? Ela tá aqui Agora galera Eu vou fazer uma craft table Tem uma maçãzinha aqui que caiu na árvore, né? Doze tá bom Agora eu vou fazer aqui as ferramentas Eu só preciso de madeira aqui Construir uma espada Picareta E machado Vou fazer até umas escadinhas, né? E uma porta Vou fazer uma portinha E um baú Para eu fazer uma casa Eu já tenho madeira, né? O suficiente para fazer muita coisa Vou construir minha casa por aqui É Vou fazer minha casa agora Para eu não subir Opa A porta tá fechada Meu baú e minha craft table Por pouco Ai, velho Eu não tenho lã Não tenho madeira Não tenho madeira E agora eu vou ter que esperar um pouquinho Até amanhecer Até amanhecer Eu preciso lá Lutar com os monstros Um corpo Não, não, não Ele não vai explodir Minha casa Quase Ele quase explodiu Não, não, não Um esqueleto, meu Um esqueleto Não, não, não Tu não vai entrar aqui Vou até colocar um emote aqui Para eu brincar um pouquinho Esqueleto não vai pegar eu não Dessa vez Ainda bem que tem um telhado Que eu fechei o telhadinho A aranha não vai conseguir Escalar a parede Não vai entrar aqui dentro Deixa eu guardar alguma coisa Que eu não uso Essa porta Eu não uso mais Nessa Nessa escada Tá, ele foi embora Ui, o que é isso? Zumbi, velho Ai, ai, ai Um mini zumbi Bebê zumbi Ai, ai Não, não, não Não, não, não Eu não vou chegar mais perto Assim eu vou morrer de fome Eu vou correr desse bebê zumbi Não, não, não Senta aqui Só um pouquinho Vai, vai Eu não Eu preciso de comida Não, não Tem um corpo aqui Não, não, não Essa cabeça Essa cabeça É bem Ah, não, velho Eu não vi ali Eu tô com o meu coração Eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer já Velho Velho Escapei Ai, meu pai Galera, esse foi o primeiro episódio dessa série E se vocês querem mais Deixe seu like Se inscreva no canal E Tchau 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 Tchau